Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio teve a melhor aplicação desde 2009, quando o Enem assumiu o formato atual. Nesse domingo, 3.903.000 pessoas fizeram as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Pela primeira vez, não será necessária a reaplicação de prova. Tudo ocorreu dentro da normalidade, nos mais de 10 mil locais onde o exame foi aplicado. O número de ausências do segundo domingo, 1.610.000, foi um pouco maior que o do primeiro. Ainda assim, o percentual de 29,2% é o menor desde 2009. O número de ausência, ele diminuiu, foi menor do que nos últimos anos. Também um sucesso. Ele é um pouco maior do que o primeiro dia, o que é normal. Às vezes o aluno não tem o desempenho que deseja ou imagina e acaba não indo no segundo dia. Enfim, mas historicamente é sempre maior no segundo dia, mas foi menor do que nos outros anos. O que a gente considera um grande sucesso na aplicação também. Nesse segundo dia de provas, 66 pessoas foram eliminadas. 64 por descumprimento de regras do edital. Uma por problemas identificados na revista por detector de metal. E uma por recusa de coleta do dado biométrico. O INEP também registrou 88 emergências médicas. Pela primeira vez, será instituído um processo de registro de ocorrências. O participante terá até o dia 19 de novembro para solicitar a reaplicação da prova em caso de algum problema de logística. O pedido deve ser feito pela página do participante. Quem pediu isenção da taxa de inscrição do Enem e não compareceu no primeiro ou no segundo domingo, deve justificar a ausência para continuar tendo direito à gratuidade. Ele tem mais um tempo para fazer a justificativa. Ele tem mais de um mês para poder apresentar a justificativa com os comprovantes. Ou boletim de ocorrência, ou atestado médico, ou atestado de trabalho. Alguma coisa que já está prevista no nosso edital. A divulgação dos gabaritos e cadernos de questões está prevista para o dia 14 de novembro. Nos dias 11 e 12 de dezembro, a prova será aplicada para pessoas privadas de liberdade e para quem não conseguiu concluir o exame no primeiro domingo, por falhas no fornecimento de energia elétrica em São Paulo e em Tocantins. Os resultados serão divulgados no dia 18 de janeiro do ano que vem. O Enem é hoje a principal porta de entrada para o ensino superior no país. 1.434 instituições usam o resultado do exame no Brasil. 35 em Portugal. Tchau.